O NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Faculdade de Medicina da UFJF, foi criado em 2006 e, ao longo desses anos, adquiriu o reconhecimento acadêmico e selo de excelência, além de contribuir com os principais avanços nas pesquisas em espiritualidade e saúde no Brasil e no mundo. O NUPES foi fundado com o objetivo de fazer uma investigação séria, rigorosa, mas ao mesmo tempo aberta e não dogmática, sem preconceitos, em relação à espiritualidade. O NUPES é composto por alunos, professores e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, que têm contribuído para a qualidade acadêmica dos trabalhos realizados. A questão religiosa ou espiritual é variada. Até pessoas que não tenham nenhuma religiosidade ou espiritualidade trabalham dentro do NUPES de pesquisa. O NUPES procura sempre andar no estreito caminho entre uma negação dogmática e uma credulidade ingênua. ou seja, está aberto para as diversas experiências e relatos e ao mesmo tempo ter todo o rigor para fazer uma investigação científica e essa nossa investigação científica ser submetida à avaliação de outros pesquisadores das mais diversas áreas em todo o mundo. Desde 2007, o NUPES recebe alunos de mestrado, doutorado e pesquisadores de pós-doutorado. Atualmente, o NUPES é o principal grupo de pesquisa em espiritualidade e saúde no Brasil, sendo também uma referência internacional, com mais de 80 artigos publicados em periódicos acadêmicos, que geraram mais de 3 mil citações no Google acadêmico. Conhecer melhor a parte empírica e as análises científicas dos fenômenos espirituais se tornou muito importante para ajudar a compor melhor e de forma mais consistente uma visão de mundo filosófica integrativa que mostre os aspectos variados do ser humano. Entre as pesquisas de mais destaque estão a investigação de experiências espirituais, o impacto da religiosidade das pessoas sobre seus níveis de depressão, felicidade, qualidade de vida, uso de álcool e outras drogas, a relação da mente com o cérebro, a história e filosofia de pesquisas científicas em espiritualidade, o ensino da espiritualidade nas faculdades de medicina e outros cursos de saúde. A excelência acadêmica do NUPES em pesquisas na área de espiritualidade e saúde é refletida na captação de mais de meio milhão de reais em apoio a projetos financiados pelas principais agências de fomento do país e também nas parcerias com a Universidade de São Paulo, Universidade de Oxford na Inglaterra e com a Universidade de Arendt, na Alemanha. Um dos mais importantes eventos científicos do NUPES é o ciclo de conferências internacionais em ciência e espiritualidade da UFJF. Este evento já recebeu mais de 20 pesquisadores sêniors, sendo 13 estrangeiros. O NUPES também realizou mais de 280 apresentações em congressos, simpósios e outros eventos científicos, sendo 68 em eventos internacionais. O NUPES também se empenha na divulgação científica. Há dois anos foi criada a TV NUPES, canal gratuito, online e bilíngue, em ciência e espiritualidade. Além disso, mais de 200 artigos, entrevistas e reportagens envolvendo o NUPES foram produzidos em veículos de comunicação. No fim de 2015, um grande passo para o reconhecimento das pesquisas em saúde e espiritualidade foi dado. A WPA, Associação Mundial de Psiquiatria, aprovou um Position Statement, um documento oficial onde declara a importância de se incluir a espiritualidade no ensino, na pesquisa e na prática clínica em psiquiatria em todo o mundo. Isso mostra que é importante na formação do treinamento dos psiquiatras, na prática clínica da psiquiatria e na pesquisa, que se leve em consideração a espiritualidade, a religiosidade dos pacientes. Não se trata da pessoa concordar ou discordar com as crenças religiosas, mas cabe a nós entender esse tipo de experiência humana. A perspectiva do treinamento dos psiquiatras e em comunicação do treinamento dos psiquiatras e na produtos do treinamento dos psiquiatras